Um ser vivo ao pleno, realizou seus sonhos o povo à lua Sonho de entornar-me no ar, o doiá que é velha Quando houve a brilha desencarnada em nossas mãos E participando a luta pela liberdade E as palavras da arte que hoje o povo mantém Uma pericade, uma pericade proclamamos com a vosa presidenta do senhor